Fala galera, testado e aprovado, galera, olha onde eu tô, cara, não sei se o homem vai pegar a viola, mas tomara que pegue Que o homem com a viola é o mestre, nós estamos na casa de Beto Viola Tá eu e o Manuel dos Pio E aí galera, testado e aprovado, show de bola Estamos aqui, nós estamos olhando o jogo de Pio, olha, olha Eita, gargantão testado e aprovado E aqui galera, é só cabo piador, que mais piar esses rombos, olha Eita, aí é testado e aprovado, mas eu vou lhe ensinar a você piar com uma mão só, você piar com uma mão só Conseguir? É, olha aí, olha Aí é que dá mais potência Aí é que dá potência no Pio Aí é que é testado e aprovado, olha a coleção do Oma Olha o chifre de codorniz E eu também vi o pão de codorniz no Codorniz É, isso mesmo Eu mando, eu gosto também E a codorniz vem Olha aí, olha Vem pensando que é a nota do Pio Eu já mando já na nota certa também, olha Que é boa, boa Que é de codorniz galera, olha que beleza Agora, eu nunca vi um Pio, piar mais coisa que esse Pio aqui Esse Pio aí é um Pio completo, apesar de nós vi dele muito em conta, é muito em conta que eu vi nele Alã, ele pia rolinha, rolinha vermelha, rolinha... Jurepi E urutau Urutau, a mãe da lua É isso mesmo Mostra esse daqui Beto, olha Esse daqui que é um afamado aí da gente Essa afinação é incrível, olha A própria ave, isso daí, isso daí é a própria ave Incrível, incrível Demais, demais, demais Esse Pio de Juruti também, ele tem afinação de fêmea Incrível Demais, né, aquele, 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 até, pelo peito, né Ixi Maria A viola tá aí não? Tá, tá Ah, não tá na cara do meus filhos, mas eu vou buscar elas e a vinha A vinha e o pé Vou botar esse homem pra tocar uma moda de viola pra nós Olha galera, que afinação incrível Do Pio desse homem Esse daqui é tudo da origem dos Pios, olha Só Pio Chave, bicho Só Pio da origem dos Pios Ó, é incrível a afinação, anota O bicho é profissional da viola O bicho é profissional da viola Vai, vai, mete o aço aí Manoel dos Pios vai ficar, vai treinando um pouquinho, tá chegando Mas tá quase 100% já Tá bom primeiro já Ó galera, esse Pio aqui que é do amigo Beto, ó Essa personalização foi minha mesmo, eu personalizei Um Pio de pé roxo aqui Chama a pé roxo brincando galera Também, Beto já testou Já aprovou Elas vieram com força Esse daqui diferente do Garganta de Nambu Esse daqui vinha com preço bem acessível, cara Ó, meu Cara, incrível, bicho, incrível E essa música, ela não grava na cabeça da gente, Beto? Essa música é top, que tu inventou, Marcos Ele tá homem inspirado E levanta cedo muito animado Vai pro Cerrado e pia o Nambu Toma seu café com sua rainha Desce pra grota do Itabicuru Lá onde as pé roxo chegam mais perto E ela não faz sucesso Com esses Nambu Cara, é incrível demais, cara Show de bola Essa música fica na minha cabeça Essa aí vai grudar na cabeça de bastante gente também Vamos ver se o homem vai tocar pra nós Ele toca ou não toca? Toca Toca nada Toca na rola Toca nada Vamos ver se o homem toca Ali tá melhor? Isso, tudo tem força, viu? Ali tá melhor, quer fazer? Pode meter o ar Vamos lá, Raja Watt É, está aqui a minha A gente tá ótima Os pios que ele vende é tão afinalinho Chama os bichinhos e ele não demora Igual o Nando dos pios no Brasil não tem gelo No Nambu vem, briga e vai embora Serrinha da prata é ouro que brilha e sua família é show de bola Lugar de guerreiro, povo decente, inteligente e faz história Se levanta a ser, se levanta a ser, muita animada Traz com o cerrado daqui ao Nambu Toma seu café com sua rainha Desce pra grota no Tarpicuru Lá onde as ferros chegam mais perto e ela faz sucesso Com esses Nambu Pra falar de gente que fala história Me lembrei agora de João Martim Que foi um gigante, um clima diverso E o maior sucesso passou pra mim Mota e Marconi segue a sua história E o maior foi bom A vida é mesmo assim Vixe, Mário, é incrível, rapaz Essa música é muito arrepiante de Mário Vixe, é incrível Não tem uma homenagem melhor do que essa não, Mário É show, show de bola Galera, tem o canal Beto e Viola Beto e Viola também Eu vou deixar o link aí É o Viola Primeiro comentário aí Viola e Fogão Pra galera se inscrever aí Vai ser só um pouco Galera se inscreve aí com força Ontem eu fiz uma pescaria Que teve homenagem pra vocês na hora da pescaria E foi? Porque pareceu pegar três marcas que tinha na hora da homenagem O senhor não deu certo Não, falou que as pescarias dá certo Porque as minhas pescarias não dão certo Mas pensando que assim dá certo Tu vai ver o vídeo, eu tava até vendo o vídeo Eu nunca vi tanto, eu tô traíra, cara Caramba Tudo grande Fazia tempo de jogar uma tarrafa, né? Foi a primeira pescaria de Viola Fogou com o Beto Viola, jogando tarrafa Vixe, show de bola Tem a música de Filadelfo? Cara, o Beto, ele conhece a história Ele acompanha a história do canal Desde o início Aí, ele, já que é compositor também Ele inventou a música de Francisco Música de Filadelfo, tudo, cara Cada composição, show de bola, testada e aprovada Ele vai tocar mais outra aqui pra nós Que a lapada vai ser seca agora Bota a pegada agora Quem não conhece o sofoneiro Francisco O sofoneiro mais famoso do Brasil E os escritos da hora em Rio Escolheram pra ele uma sofona do milhão Sei que o milhão hoje é muitinho Mas ela vem do estrangeiro pra tocar essa canção Nem assim, nego de jiquinho Tacacaracaracaracaracaracaracar�� Nego de jiquinho Tacacaracaracaracaracaracar Wer A noite passada recebi uma notícia Que injustiça, que maldade, meu patrão Soube que roubaram a sofona do biseiro Francisco afonero, é verdade, meu irmão Francisco ficou triste com ele no Brasil inteiro E só sobrou só um pandeiro pra tocar essa canção que é assim Nego de chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feio Nego de chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feio A noite passada, a boa notícia Eu vi a polícia em cantão no Estradão Reindecando ação quando fiz eu Nas mãos do sofoneio foi grande a emoção Todo mundo tá feliz e esperava por isso Pra ver de novo Francisco com a sófona na mão, vai tá no assim Nego de chiquinha, tacacara, tacacara feio Nego de chiquinha, tacacara, tacacara feio Miguel, 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 Miguel Miguel, 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 Miguel Depois de Francisco Olha, quem tem da história de Francisco e do começo do canal Origem dos Pios aí Quero de novo falar de Francisco História igual a dele, ninguém nunca viu A sua vida logo foi mudada, graças a Deus é origem dos filhos Ganhou uma casa nove, uma sófona novinha Pra cantar bonito Nego de chiquinha, nego de chiquinha Nego de chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feio Nego de chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feio Tempos atrás quem passava na estrada Não dava nada pelo sofoneio Mas por ela nos pio foi valorizado Acaba testado e aprovado esse grande guerreiro O piseiro começou ali na serrinha Agora o Brasil inteiro Nego de chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feio Nego de chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feio A solfonia velha tá sendo usada E a nova zerada Francisco guardou Foi a Lancha Viela de Itabira Que tampa de milha, sófona no ouro Abrata a Lancha Viel, meu patrão Francisco se alebrou e abriu a garganta Juntos a rodanta E com a Lancha Tô Foi na casa de Filadelo que eu fui espiar E Filadelo tá em casa Foi na casa de Filadelo que eu fui espiar E Filadelo tá em casa Foi na casa de Filadelo que eu fui espiar E Filadelo tá em casa Mesmo de chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feio Eita, acaba testado e aprovado, você é testado meu amigo, você é 100% galerão De certa forma é homenagem que esse cara, esse grande poeta né, Beto Viola faz pra gente cara A gente fica muito lisonjeado, cara que conhece desde o início aí do canal também Já vem seguindo desde o início, que ele é fã de piar, é fã de ir pra mata também E é só o ouro, piar e deixar o bicho vivo não tem parede não Não, não, não Naquele dia que tu piou e ela piou do teu lado assim, incrível Eu me arrepiei, olha ela tava comigo, a minha esposa, eu cheguei, me encostei no arame e me piei A primeira vez esse piu torneado, rapaz, ela me respondeu, que doeu o meu ouvido Ela falou, filma, quando eu fui filmar de novo, eu filmei, ela piando até você papai Mas aí ela já tava um pouco mais longe, se tivesse filmado naquela hora igual eu te falei Incrível, inesperado Incrível, incrível Cara, é show de bola interagir com a natureza E nós tamo aí, mandando artesanato pro Brasil inteiro Graças a Deus, o pessoal que tá adquirindo, né Fica só, fica 100% satisfeito E vem adquirir mais, faz a propaganda da gente Graças a Deus, a origem dos pius E o propósito do canal, que foi sempre divulgar o artesanato da gente Tá dando certo Sempre divulgar e tornar o artesanato famoso Quase 4 anos que eu venho fazendo isso, graças a Deus vem dando certo Hoje tem muita gente que vende piu, mas Deus abençoe todo mundo Que dê tudo certo pra nós todos E muito obrigado a todos vocês que adquirem os produtos da gente Beto Viola, se inscreve no canal Viola e Fogão Manoelzinho dos pius, testado e aprovado Agora, uma novidade no canal Viola e Fogão É que eu tô cantando com o meu sobrinho, Gessé Pense num cara Gessé Topado Gessé Gessé É o meu velho Olha, topado, cara O segundo maravilhoso Violonista topado Muito bom Gente boa E esforçado E deixa eu dizer mais umas coisas Uma coisa pra vocês Todos os inscritos do canal Viola e Fogão De Alan dos Pio Alan dos Pio Pelo que a gente tem observado Ele tem, pela humildade dele E pelo jeito dele ser Ele tem puxado Um monte de internauta nessa região Eu não vou falar nem quem Porque é muita gente Inclusive eu, eu posso falar de mim, né Eu, ele tem puxado bastante Graças a Deus eles têm mais humildade É Israel É Jean É Isaías Um monte de gente É o cabelo da bodega É aquele menino que eu gosto muito dele Matuto Agreste Matuto Agreste Zé Maria Show de bola Tem muita, muita mais gente E pra vocês, ó Até que tarde Um abraço, galera Fiquem com Deus Tamo junto Show Manda um abraço pro povo aí, ó Um abraço é pra todo mundo Que é escrito do Origens dos Pio Show de bola Você tá doido, menino Tamo junto, galera Tchau 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 Tchau